O Sr. Presidente da República, temos a coligação e a disposição, na mesma carta, com a intenção, pela reformação do governo FUN. O Sr. Presidente da República, temos a coligação e o Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República, o Sr. Presidente da República, tem que ser ou conferência ou congresso. Portanto, na base de NEMK, o Sr. Presidente, o Sr. Presidente da República, o Sr. Presidente da República, tem que ser ou conferência ou congresso. O Sr. Presidente da República, o Sr. Presidente da República, tem que ser ou conferência ou congresso. O Sr. Presidente da República, tem que ser ou conferência ou congresso. O Sr. Presidente da República, o Sr. Presidente da República, tem que ser ou conferência ou congresso. Primeiro Ministro de Justiça, presidente da coligação, do Ministro de Justiça? Não, não chegamos até ali. Muito obrigado.